E aí, vai começar o Passa ou Não Passa, o melhor jogo aqui do Rodeio de Barretos 2024. Massa FM, Isael e Alimentos. É o Passa ou Não Passa, o Sabe ou Não Sabe, quem sabe sabe, quem não sabe é burro. Especial aqui preparado? Sim. Sabe tudo de Isaeli? Sim mesmo, é. Então eu quero ver nessa capitinga, agora. Preparados então, primeira pergunta. Complete a frase, Isaeli é referência quando o assunto é levar qualidade e alegria a A, família, B, geladeira ou C, mesa? Mesa. Próxima pergunta, próxima pergunta. Quantas linhas de produtos a Isaeli tem? A, 30, B, 31 ou letra C, 26? 12%. Errou! Qual que é? Sabe a resposta? C, 26. Aê! Vamos lá. Qual é a linha de produtos mais vendida na Isaeli? A, vinhos, B, farofa, C, azeitona. Misas. Errou! Azeitona! Aê! É o Passa ou Não Passa, é o Sabe ou Não Sabe, quem sabe sabe, quem não sabe é buco! É o Passa ou Não 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 Passa ou